Música Na quinta-feira, 9 de agosto, no Palácio do Planalto, o presidente da República recebeu os cumprimentos dos oficiais generais recém-promovidos. O presidente estava acompanhado do ministro da Defesa, Joaquim Silviluna, do ministro do Gabinete de Segurança Institucional, Sérgio Echegóin, e dos comandantes das três Forças Armadas. Dentre os oficiais da Marinha, um foi promovido a vice-almirante e três a contra-almirante. Do Exército Brasileiro, foram nove oficiais promovidos, dois a generais de exército, três de divisão e quatro a generais de brigada. Na cerimônia, o presidente da República destacou a importância do trabalho dos militares e parabenizou os oficiais pela recente promoção, destacando o apoio dos seus familiares. Reconhecemos, nos oficiais generais ora-promovidos, o seu preparo, sua abnegação, seu patriotismo, atributos naturalmente comprovados ao longo de décadas de serviços prestados ao nosso país. Reconhecemos, estendo, portanto, a cada um dos oficiais promovidos, os nossos calorosos cumprimentos. Recebam, por meu intermédio, o agradecimento da nossa nação. Também saúdo, muito especialmente, seus familiares, que as senhoras e os senhores são parte essencial da conquista que todos nós hoje celebramos. Aplausos